Olá pessoal do YouTube, eu sou Cristina, um novo vídeo de hoje. Estou aqui com mais um vídeo de volta do GTA V do IPC. E hoje já saiu um vídeo, né? Clica aí, cara, na tela para vocês conferirem. E agora a gente vai dar uma olhada no mod do Resident Evil que vai adicionar essa personagem que dispensa apresentações aqui no GTA V. E galera, saiu poucas horas e eu achei tão bem feito que eu resolvi trazer para vocês logo. Porque, cara, é muito... A riqueza de detalhes é muito grande, assim, muito bem feito para ser a primeira versão, né? Geralmente tem uma coisinha aqui e ali para ser arrumada mas essa versão aqui está bem parecida, né? Se vocês jogarem no Google aí vocês vão encontrar um modelo bem de roupa, digamos assim dela bem parecida. Enfim, vamos brincar aqui um pouquinho com esse mod. Obviamente o mod está na descrição e eu vou usar aqui também o mod de zumbis, né? Tal que é de outro autor que vai estar na descrição também. Mas antes, vamos ativar aqui a polícia, a trouxa, a otária porque, né? Sempre é bom brigar com a polícia, cara. Porque a polícia no GTA quando você... Você se sente o máximo quando você está com a, né? Invencibilidade. Agora, quando você não está você fica, né? Tipo Ivete Sangala. Vamos pegar aqui... Essa aqui tá bom, né? Quem não entendeu a piada de Ivete Sangala procure aí, sei lá, Ivete Sangala. Eu vou matar aqui e eu resolvi então na verdade também eu pensei na hora em trazer logo esse mod pra vocês já que o novo Resident foi anunciado aí na E3 e é óbvio que eu não vou jogar aquele jogo. Não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo que não dá pra mim. Porque terror não dá pra mim, cara. Né? Eu quero viver. Eu não quero morrer no coração, né? Tem um infarto. Então a gente, né? Só assistindo o vídeo da demo eu já fiquei com medo. Então, né? Vamos ficar aqui no GTA mesmo, cara. Ai, que medroso. Pois é, cara. A vida é assim. Vamos... Então... Cadê a polícia? A polícia aqui tá muito devagar, cara. Eu vou ativar o modo dos zumbis. Eu esqueci de instalar. Parabéns, Wanta. Parabéns, Priscila. Você, ó... Nossa, mano. Sei de nada, cara. É melhor... Então eu vou sair aqui do jogo e ativar o modo dos zumbis e tal. Eu esqueci de instalar, cara. É uma anta mesmo. Nunca saberemos, né, gente? Pronto, cara. Já ativei. Foi um mero detalhe que esqueci. Vamos, então, matar esses zumbis aqui. Esse outro mod aqui... É outro mod, né? Não me diga. E é de outro autor. Outro autor vai estar aqui na descrição também, beleza? Confiram lá. E vamos eliminar aqui... Os zumbis... Like a Ninja. Eu já trouxe pra vocês também... Modos, digamos assim, parecidos. Não tem nada a ver com Resident Evil, mas... Tem a ver com zumbi. É... Tem o Walking Dead, que foi o Negan e o Rick. Pra quem não viu, tá aí no canal também. Eu vou deixar o link aí pra vocês verem. Que é muito parecido também, cara. Muito semelhante. Ô, cachorrinhos, eu vou ter que matar vocês. Eu não gosto de matar animal, cara. Eu gosto tanto de animal, mas, né? Vamos fugir aqui. E... Deixa eu mudar aqui, galera. O clima. Vamos colocar mais... Né? Ficar uma coisa mais... Né? Mais escura aqui. Ô, 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 seu zumbi trouxa. Os cachorrinhos eu não vou matar. Ô, ô, gente. Não vem, cara. Eu não gosto de matar vocês. Tá aqui um jogo, mas nem... Eu não gosto de matar cachorrinho e nenhum animal. Vamos procurar mais um zumbi trouxa aqui. Pra gente ir matando no estilo... No estilo zumbis, cara. É assim, né? É... Mas enfim, galera. Tá aí, então, o mod... É... Resident Evil, né? A gente pode chamar assim. Até porque... Ela é um personagem... É... Importante, né? Na saga. Acho que ela aparece num... Um... Qual é, cara? Que ela aparece? Ou é o três? Eu não... Eu não lembro exatamente. Eu não lembro. Porque faz muito tempo que eu joguei. Eu nem lembro mais. Então, acho que foi o três. Enfim. Não sei. Eu vou pesquisar pra vocês. Comenta aí também. E é isso. O link do mod está na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquela avaliação. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo, cara. Tchau. Até o próximo vídeo.